Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Rosas e Borboletas. Pessoal, quero convidar vocês para me acompanhar, acolher algum chuchu aqui na latada que a gente tem aqui no quintal, olha. Ih, eu não alcanço. Olha o tamanho desse chuchu, olha. Ih, é bem grande, dá mais de vinte centímetros, olha, dá umas duzentas gramas ou mais. Bem graúdo. O seu rosado vai tirando e vai passando para mim, porque ele é mais alto. Aqui, deixa eu ver, esses aqui eu alcanço, olha. Esse é pequeno. Esse é pequeno. Mas fica balançando. Vou colocar aqui em cima. E aí, passando, cada um, olha, olha. Bem grande. Tem. Olha, tem outros lá dentro assim que eu não alcanço, olha, nem tudo vai alcançar. Não, tá pequeno esse. Gente, mas são bonitos, olha. É chuchu pra mais de metro. Ó. É muito chuchu. Eu nem sei qual que eu tiro. Eu penso que tão pequeno e nem tão. Eu não alcanço, olha, outro aqui que eu não alcanço. Olha, esse já tá, parece que tá amadurecendo. Olha, deixa eu tirar esse. Ó, consegui. Aquele ali, parece que tá bom de tirar também, deixa eu ver se... Ai, não alcanço não. Ó, alcancei. Esses ainda tão pequenos. Vou tirar esse aqui, olha. Esse aqui tá bonito, olha. Ou deixa pra madurar, olha. Não, vou deixar ele madurar porque ele tá já brotando aqui, ó. Ó, tá saindo bem na pontinha. Pequeno broto. Vou deixar ele madurar. Olha o seu rosado colhendo chuchu. Ele pra descer. Pra baixo. Ali, ó. Leva a mão pra frente, aí. Vem, tem um grande. Vem, tem um grande. Tira esse. Esse daí tá quase maduro já. Já tá maduro? Olha o tamanho. Olha, já tá madurando. Vem, tá outro. Vem, assim. Tirar. Ui, caiu. Esse aqui de gêmeos, ó. São gêmeos. Tirei e peguei esses aqui. Deixa eu ver. Não colhi muito, não. Olha esses aqui como é que tá, ó. Bem bonito. Tem uns pequenos ainda. Olha a flor do chuchu como é bonita, bem. É um amarelo bem clarinho, assim. Olha aqui. Tem que sair distribuindo porque não tem... Ninguém é que vai comer isso tudo. A gente não dá conta. Eu vou colocar aqui na bancada. Só pra vocês verem. Até que são bonitos. Olha. Coisa mais linda. Quanto não vale um chuchu desse, hein? Não é mesmo? Ó. Nossa, dá gosto. A gente tem mesmo que plantar as coisas, porque é bom demais. Olha. Olha esse. Olha. Parece uma mão, ó. Um, dois, três, quatro, cinco dedos. Parece uma mão. Olha esse. Colhi pouco. Colhi três, seis, nove... Olha, doze, certinho. Espero que vocês gostem da minha colheita, meu. Muito obrigada. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.